E oi, meus amores! Tudo de boa? Começando mais um vídeo aqui pro canal! E, gente, como vocês viram aqui no título, o vídeo de hoje é muito legal, muito legal mesmo, porque estamos indo fazer um ensaio na princesinha, é isso mesmo. Sendo que minha gente... Detalhe, minha irmã não sabe, é surpresa. Isso mesmo, eu falei pra ela, acho que quarta-feira ou foi terça, eu não me lembro. Na verdade, eu perguntei a ela o que ela iria fazer na sexta-feira, né? Que ela não marcasse nada, que a gente ia ter um compromisso. Porque eu tinha falado com a fotógrafa e ela tinha marcado pra sexta-feira, que no caso hoje é sexta-feira, tá, gente? E aí a gente vai lá, ela não sabe ainda, minha gente. Ela sabe que a gente vai fazer alguma coisa, mas ela não sabe exatamente o que é. Não sei se ela já tá desconfiando, né? Enfim. Então já vai deixando muito like aí, se inscrevendo se é novo e me acompanhando nas redes sociais, que vão estar todos aqui na descrição, tá, minha gente? Maite, ela tá com 23 dias hoje. Gente, assim, eu não sei muito bem como vai ser, porque esse ensaio neoborra... Gente, eu não sei falar, mas esse ensaio, assim, de recém-nascido, o ideal é fazer com 10, 12, 15 dias. Só que aí eu perguntei a fotógrafa e ela falou que dava certo, né? Então vamos na fé que vai dar certo, que ela já tá com 23, já tá mais espertinha, entendeu? Já fica mais acordadazinha. Mas vai ficar lindo do mesmo jeito, né, minha gente? Então acompanha aí, deixa muito like, se inscreva se é novo e bora comigo, ô, minha vida! Mãe, tem igual eu que não gostei de dormir, né? Ela que hoje eu ia levar ela num lugar e ela não faz ideia do que é, certo? Trouxe aqui a minha amiga maquiadora pra fazer uma maquiagem nela. E aí, filha, tá chegando o quê? Ó, mas pode aqui, tem maquiagem, deve ser alguma coisa de foto. Será? Eu não sei, não faço a minha ideia de vocês. E aí, neném, o que será que é, hein? Pra onde será o rolê da gente hoje? Ó, gente, como ela fica no colo de Davi, quietinha. Davi ama estar assim com ela no colo, né, vida? Enquanto isso, gente, olha só onde tá o pacotinho aqui, ó. Ô, Jesus! Estamos chegando aqui no local, galera, e veio a tropa toda. Ó, veio a tropa toda também. Ninguém sabe exatamente o que a gente tá indo fazer, mas estão desconfiando já. Ó, a nenenzinha, toda de vermelho, coisa linda. Acho que é aqui. Gente, chegamos aqui. Então acho que é o quê, vida? Não, tá boa, mamãe, já apertou. É foto, né? Gente, a saúde. Chegamos aqui no estúdio já, gente, agora ela já sabe que é foto. Ela tem acertado e a nenenzinha tá ali já, nos preparativos. Olha, tá dormindo, gente. Vê que se eu aguento isso. A modelinha do dia. É. Uma princesa. E ela é muito esperta. A senhora não sabe como é que vai ser isso, não, né, gente? A senhora não sabe como é que vai ser isso, não, né, gente? A senhora não sabe como é que vai ser isso, 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 não sabe Está muito engraçado. A cara dela não está deixando nem um pouco. Gente, agora vai fazer uma foto às três. Olha, Maite está lá. Olha lá ela. Lá dentro do negocinho que eu mostrei para vocês agora lá. E agora vai as três fazer com ela. As duas fazer com ela, no caso, né? E, gente, esse barulho que vocês estão ouvindo é o som do útero, né? Que ajuda o bebê a dormir e tal. Olha, gente, quem é que aguenta um negócio desse e um pacotinho desse? Olha, está se preparando ali agora. Mas, olha só, a sua cabeça vem até aqui, ó. Está vendo? Você tem que pegar um pouquinho mais para baixo. Deixa eu pegar um travesseiro ali para você. A cabeça junto com a da tua mãe. Sobe mais. Sobe mais. Teu corpo. Descer mais. É, vem mais para cá, é. Que delícia. Bota aqui. Que delícia. Oi, cuidado com o seu brilho. Está machucando? Não, né? Não, só se eu estiver machucando. Você está no... Enquanto isso... Enquanto isso... Enquanto isso... Não, 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 não. Pera aí, deixa eu soltar o seu cabelo mais Pode virar pra sua manzinha Dá um beijo E eu tô chorando de emoção Você, Bia? Não, ela Mas quer maquiagem, né? Olha aí, ela Corrigão Ficou lindo Prática pra caralho, velho Fecha os olhinhos, mãe Olha pra mim do jeito que você tá Sorrisão grandão Olha aí, por favor Eu sigo com Aqui, ó Uma no bumbum e uma na vertical Na cervical dela, aqui, ó Queria só que esse dedo Não passe esse bumbum aqui, tá vendo? Quanto mais você levantar, menos você tem que se dobrar Isso Não frega a cabeça dela Não Tá segura, Bia? Segura Não Abaixa um pouquinho mais o seu corpo Pra ficar Isso Você pode jogar pra trás Pode abaixar um pouquinho mais, Bia Fecha mais esse dedinho daqui Isso Gente, só onde tá Perfeita essa daqui, hein? Esse glitter, ele tá lindo Super delicado Vai, de novo Oi Deixa eu pegar aqui uma escada Pra você ver se vinha Ó, Davi Vem, Davi Vem, amém Gente Pode deitar A tia vai te levar Vai, deita Pode deitar, mamãe Confiança é um negócio muito doido mesmo, né, Davi? Ó, vou te puxar um pouquinho pra baixo Tá? Pode? A mão da peça também Pode levantar o bum Isso Pronto Davi Davi, deixa a tia botar com a sua cabeça Porque eu tenho que fazer, né? Foi? Tá melhor agora? Deixa eu só pegar um pra ele Pesado e que mesmo é Deus Não é Não é Não é Não é Deixa eu só lá Tá ali Tem Tem Segura ela Tá bom? Você é responsável Você é responsável Você é responsável Você é responsável Agora aqui Comem Você pode achar Você é responsável 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Coloca a mão aqui, não é aqui. Mas tu não sabe a senha da minha mãe. Faz. Não, não pode. Vem aqui, senta aqui. Gente, vai ter mais uma fotinha agora. Olha, gente. Isso é da vida, viu? É a questão da vida. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Finalizamos, olha. São quase sete, né? Quase sete da noite. Vou já... Vou já... Vou dar o celular. Pera aí, mas rapidinho vou falar pra vocês que a gente finalizou, gente. Essa hora vamos atravessar aqui pra pegar o carro pra ir pra cá. Só foto linda, viu? E aí, vocês gostaram de acompanhar? Eu fui meio que surpresa, né? Pra ela, esse ensaio de Maitê. E é isso, gente. Eu tô muito ansiosa pelas fotos. Eu tenho certeza que ficaram muito lindas, cara. Maitê, tipo assim... De verdade. E, tipo... Ela deu um trabalhinho pra dormir, viu? Demorou muito. A gente saiu de casa, acho que era um e meia, mais ou menos. Não sei. E a gente veio chegar quase sete horas da noite. Porque, tipo, é tudo no tempo do bebê e tudo mais, né? Tem todo esse cuidado, toda essa cautela. Enfim, foi maravilhoso, gente. Então, espero que vocês tenham gostado de acompanhar o vídeo, tá bom? Se gostaram, deixem muito like. Se inscrevam, se é novo. E me acompanhem nas redes sociais, tá bom? Que vão estar todos aqui na descrição. Beijão no coração de vocês. Podem estar deixando aqui pra mim sugestões de vídeo que eu vou estar olhando, tá bom? Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!